Agora, e se for onze e quarenta e cinco, como on dit ça? Lembrando, sim, de um jeito formal, escrito, eu poderia dizer onze e trinta. Ele é onze e trinta. E o que é curioso é, a palavra horas precisa aparecer, mas a palavra minutos não aparece, tá? Então, eu falo onze horas e trinta. Eu não falo onze horas e trinta minutos, mas eu falo onze horas e trinta, se for o caso. Onze e quarenta e cinco, ele é... Quem se arrisca esse aqui? A gente tem várias formas de falar isso. Ele é midi moins le quart. Então, primeira coisa, ao invés de falar douze heures, lembra que a gente viu que meio-dia é midi? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai partir da hora cheia mais próxima. A gente vai partir da hora cheia mais próxima. O que é a hora cheia mais próxima? No caso aqui, é meio-dia. Quando é onze e quinze, a hora cheia mais próxima é onze horas mesmo. Você percebe? Deu pra entender o que eu quero dizer com hora cheia? Então, é a hora exata, né? Então, il est unze heures pil, pil, que era essa expressão bem legal que a gente aprendeu pra dizer que é exatamente e ponto, né? Il est unze heures et quart. Onze e quinze. Il est unze heures et demi. Esse e, a gente quase que não pronuncia. Il est unze heures trente, daria certo também. Il est midi moins le quart. Então, o que eu faço? Eu vou pra hora cheia mais próxima, que no caso é meio-dia. E eu falo, il est midi. Só que falta um pouquinho pra ser meio-dia. Falta quanto? Então, eu vou pôr moins, que significa menos. Le quart. E aí, eu preciso desse le aqui, ó. Desse o, tá? Menos o quarto. Então, são meio-dia menos o quarto de hora. É uma matemática no começo, meio maluca. Pra quem fala inglês, isso existe em inglês também. A gente fala, por exemplo, It's a quarter to twelve, por exemplo. Então, a gente também conta em quartos de hora, né? Quarter to. Enfim. Então, Manuela, como a gente tava falando, os minutos, a gente nunca fala a palavra minutos, tá? Então, se você quiser escrever dessa forma, que é um pouco mais formal, você vai poder dizer Il est onze heures quarante cinq. Aí, não põe a palavra minuto. Il est onze heures quarante cinq. Il est onze heures quarante cinq. Beleza? Então, a gente tem essas duas formas. Il est midi moins le quart. Ou il est onze heures quarante cinq. Nessa forma aqui, que é a mais coloquial, é a mais comum, a gente faz o quê? A gente sempre parte da hora cheia mais próxima. Ó, isso funciona só com o quarto de minuto? Não. Vou inserir alguns aqui, tá? Se são onze e cinco, ou onze e dez, ou onze e sete, tanto faz qual é o horário, o que eu vou fazer é que eu vou falar Il est onze heures, aqui eu pus o que é cinco, cinq. Il est onze heures cinq. Il est onze heures sete. Il est onze heures dix. Tá? Então, a gente vai continuar essa contagem. Aí, quando chega no quinze, é é car. Depois, continua. Il est onze heures vingt, onze heures vingt-cinq, onze heures et demie. Então, a gente tem o et demie aqui. Depois, il est onze heures trente-cinq. Ou, a partir do e meia, eu posso sempre partir da hora cheia mais próxima. Então, digamos, sejam onze horas e trinta e cinco, ou onze horas e quarenta, eu consigo usar essa forma de usar o muan, o menos, partindo do midi. Então, o que eu vou falar? Il est onze heures, muan, vingt-cinq. Vingt-cinq. Então, meio-dia, menos vinte e cinco minutos. E aqui? Il est midi, muan, vingt. Faltam vinte minutos para o meio-dia. É como se eu dissesse isso. Faltam vinte minutos para o meio-dia. Il est midi, muan, car. Então, eu continuaria também aqui. Onze e cinquenta. Il est midi, muan, vingt. Onze e cinquenta e cinco. Il est midi, muan, vingt. Aí, se for, faltam dois minutos, funciona também, tá? Que eu não vou escrever aqui todos os minutos, senão a gente vai ficar malucos aqui. E aqui eu estou colocando o exemplo com onze, mas poderia ser qualquer horário, tá? Então, o que você tem que lembrar é que do horário cheio, que a gente fala pilha, até e-meia, você conta do horário que é mesmo. A partir do e-meia até o outro horário cheio, você vai fazer uma conta de quanto falta para o próximo horário cheio. Se esse ficou mais claro, mais confuso desse jeito que eu expliquei, por favor, aproveite e me fale. E aí, todos os horários vão funcionar isso. Importante, zero horas, né? Zero horas. Seria meia-noite. Como é que a gente fala? A gente fala mi, mi. Mi-di é meio-dia. Olha aqui, eu dei o truquezinho que a gente tem aqui. Meio-dia, né? O francês e o português vem do latim. Então, a gente tem essas semelhanças. E aqui, ó, mi, meia-noite. Então, a gente tem meia-noite. Meia-noite. Meio-dia e meia-noite. Então, vou recapitular aqui os pontos importantes, tá? A palavra er tem que desaparecer quando eu falo de um horário. A pronúncia dela, a gente parte aqui do cara de vômito. Pra quem chegou depois, não vai entender direito o que que é. Mas é pra fazer esse som. ã, ã, ã. Eu tenho que abrir a boca, quase como se eu fosse falar um A. Tá? E eu tento falar O. E o R é arranhado. Aqui, ele precisa ser escutado. O E e o S, a gente não fala. Então, você não vai falar ã, tá? Não pronuncie esse S, não. Pra perguntar que horas são. Recapitulando também. A gente fala Que l'heure est-il? Ou Il est que l'heure? É importante você perceber que sempre é no singular. Em português, a gente fala no plural, né? A gente fala que horas são. A gente não fala que horas é agora. A gente fala que horas são agora. Em francês, é sempre no singular. E sempre precisa aparecer esse Il, que significa ele. Mas que também é o pronome que a gente usa quando não é uma pessoa específica, tá? Quando é, por exemplo, horas ou tempo, enfim. Que l'heure est-il? Aqui eu falo esse T. E Il est que l'heure? Il est que l'heure? Que l'heure est-il? Il est que l'heure? Il est... Aí eu vou falar a hora aqui. Aqui eu vou falar a hora cheia. E aqui, depois, deixa eu pôr aqui, eu vou falar os minutos, tá? Só que eu não vou citar a palavra minutos. Então, eu dei o exemplo. Il est 9h12. Quando eu quero dizer que é em ponto, a gente vai usar a expressão pil. Pil, pil, um ponto. Então, il est 10h pil. Aí eu pus vários exemplos aqui para vocês lembrarem e aprenderem. Il est 11h pil, il est 11h5, il est 11h15. E aí, a partir de 31 ou de 35, o mais comum, a gente vai contando regressivo quanto falta para a próxima hora cheia. Então, eu vou usar o midi, que significa meio-dia, tá? E aí, eu vou falar, il est 12h25, il est 12h20, il est 12h25, il est 12h25, il est 12h25, il est 12h25. Esse le aqui é bem importante aparecer. Não posso falar moins car, é moins le car. Il est 11h45, il est 11h10, il est 12h25. Midi, meio-dia. Minuit, meia-noite. O que é importante também que você saiba, tá? Um ponto aqui que eu quero que você relembre. É que para você conseguir falar dos horários, você vai precisar contar, em geral, conter do zero a 24. E aí, eu já vou te mostrar por quê. E depois, você vai precisar contar os minutos. E os minutos, em geral, eles vão até 59. Então, na verdade, se você sabe contar de zero até 59, com certeza você consegue falar os horários em francês. Em francês e em português, a regra é a mesma. Em geral, no oral, falando, a gente usa mais a contagem até meio-dia, tipo 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, etc. Então, a gente usa essa contagem até meio-dia, que vira midi. E aí, depois, a gente fala il est 1h de l'après-midi, 2h de l'après-midi, 3h de l'après-midi. Então, vamos lá. Vou pôr isso aqui só para ficar bem claro para vocês. Então, quando são 13h, eu não preciso falar il est 13h. Posso falar, tá? Existe a opção il est 13h, mas no dia-a-dia, a gente fala mais il est 1h de l'après-midi. Après-midi significa tarde. Então, a gente tem duas opções aqui, sendo que, como em português, o mais comum é a gente falar 1h da tarde, 2h da tarde, 3h da tarde, 1h de l'après-midi, 2h de l'après-midi, 3h de l'après-midi, e por aí vai. Chegou a noite. Vamos pôr aqui um exemplo. 18h, eu posso falar il est 18h. Existe? Mas é mais fácil e mais comum eu dizer il est 6h du soir. 7h du soir, 8h du soir, né? 22h, ele é 22h, ou ele é 10h du soir. Então, o que é interessante também da gente conhecer fora tudo isso? A gente tem que conhecer a exceçãozinha du matin, de l'après-midi, e du soir. Essas três expressões marcam em que período do dia eu estou falando. Então, isso me serve para eu ser explícito de, tipo, são 6h da manhã ou 6h da tarde, né? Então, e 6h é um horário que é confuso, né? Mesmo em português a gente pode falar 6h da tarde ou 6h da noite. Em francês também, tá? E aí E aí Obrigado.